No episódio de hoje, eu e a Tornadinha chegamos em Guanajuato, no México. É uma cidade muito bacana, muito interessante, cheia de túneis debaixo do centro histórico e que vale muito a pena conhecer. Tem até um museu de múmias. É isso aí, vamos conferir esse episódio de hoje. A Tornadinha Tem como se fosse uma interseção, né? Tipo assim, um... Olha só, para você ir para o centro histórico é para cá, mas para você ir para outro lugar é para lá, dentro do túnel. Isso tudo dentro do túnel. Primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Mas é isso aí, cara. E aí, eu estou descendo aqui para o centro histórico. As ruazinhas, as vielazinhas, às vezes tem que parar e ir para o cantinho assim para poder deixar o carro passar. O centro histórico é logo aqui. Aqui é Guanajuato, uma cidade turística. Uma das cidades mais turísticas do México. Bem bonito, bem legal e muito seguro. Muito seguro mesmo. Ontem eu passei aqui nessas vielazinhas aqui, 11 horas da noite. Sozinho. E, claro, o pessoal tinha me falado que não tinha problema nenhum. Eu passei aqui para voltar para o hotelzinho onde eu estou hospedado. Olha essa praça aqui, cara. Que legal. A cidade de Guanajuato é muito legal. Tem várias ruas que são túneis subterrâneos, ruas subterrâneas, embaixo do centro histórico. Então, quando você está andando pelo centro histórico, você sempre vai encontrar umas escadinhas para descer para os túneos, que são as ruas subterrâneas. Essa escadinha ali dá acesso ao túnel. É muito legal. Então, tem busão, caminhão, carro, as pessoas, né? Moto ali embaixo circulando, enquanto você vai aproveitando o centro histórico. É só lembrar que é essa escada aqui. O cara me deu a ideia aqui, então eu falei, cara, fica bem esperto onde você entra para você não ficar perdido depois, né? Não ficar tentando encontrar onde você estava ou voltar para o hotel. Vou voltar. A cidade de Guanajuato é muito legal. Uma das grandes atrações turísticas de Guanajuato também é o Museu das Múmias. E é claro que eu não poderia deixar de visitar, né? Partiu o Museu das Múmias. A questão da história por trás do Museu das Múmias aqui em Guanajuato, no México. É o seguinte, teve, em 1833, teve uma epidemia de cólera aqui em Guanajuato, no México. E esses corpos foram enterrados nesta época. E em determinado tempo, entre 1865 e 1935, o México teve uma lei que as pessoas, os familiares, tinham que pagar uma certa taxa para manter, para manter os corpos no cemitério, se não precisavam retirar para ter novos espaços. E aí, 98% das pessoas não tinham dinheiro e não poderiam pagar, e decidiram não pagar. Então, esses corpos foram retirados. E muitos desses corpos, se foram retirados desse cemitério, estavam naturalmente mumificados. Então, esses corpos foram mantidos em depósito durante um tempo no cemitério. E começou a atrair a atenção de pessoas, de turistas. Essas pessoas começavam a querer visitar e ver as múmias. E aí, os caras começaram a cobrar uma taxinha ali, para o pessoal ver. Foi aí que, realmente, depois, de fato, nasceu o Museu das Múmias. E esse museu ficou conhecido, famoso, e é um dos pontos turísticos mais famosos aí de todo o México. E aí, muitas vezes, a gente fica com aquela imagem negativa de um lugar, do México, por exemplo, nesse caso aqui, achando que é tudo muito super perigoso. Mas, muitas vezes, a gente não sai para conhecer, não sai para aproveitar e ver, de fato, como que as coisas são. Então, não estou dizendo que não seja perigoso, mas tem muito lugar bonito, tem muito lugar bacana, tem muito lugar seguro também. Da mesma forma que o Brasil, tá? O Brasil também não é exemplo de segurança, não. Mas, tem várias cidades que é super segura, que você pode caminhar tranquilamente à noite, sem problema nenhum. Da mesma forma que o México. Agora, pergunta, você teria medo de andar nessas ruas aqui, quase 11 da noite, no México? Você tá doido? Nossa, eu tô bufando assim, porque esse monte de morro, mas aqui é super seguro. Cidadezinha bem segura, e todo mundo sempre me falou, não, de boa, ali pode andar. E aqui, lá embaixo, onde você vê aquelas luzes lá, é o centro histórico. E aqui, subindo esse morro aí, é onde está meu hotelzinho. Bora! Não dá nada! Bom dia! Dia 61 da viagem. Olha aí, a gente precisa sair nesse corredorzinho aqui. Guanaquata, deixando Guanaquata agora, rumo a León. Em León, eu vou fazer uma manutenção na moto, e é isso aí. A bruxinha ali na janela, na janela não, na barandinha ali, na sacada. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O pedágio aqui no México, cara, é uma coisa que pesa bastante, viu, pra viajante. Pesa muito. Esse aqui é de 20 pesos, mas eu já peguei pedágio aí de 210. Vamos lá, Buenos Aires. Não necessita, muitas gracias. É bem pesadinho aqui, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora que é o negócio, aí ó, olha o cubo aí, não sei se você consegue ver, ó, ferrou ali, provavelmente o rolamento. Já tentei ajustar ali o máximo que deu, era esse barulho que eu tinha ouvido, parei aqui pra tirar foto, eu fui e vi. Agora é... agora eu não sei, cara.